importante que é para nós fazer uma cópia diária automaticamente sem intervenção humana aqui eu tenho o nosso hiperfile que se encontra no servidor eu vou entrar dentro localhost e aqui eu tenho aqui o backup e eu tenho aqui o backup programado é nessa opção que nós vamos entrar vou passar um passo agora eu vou escolher o meu banco de dados no caso jairo eu quero que ele faça o zip desse meu backup aqui eu posso escolher por mês semana ou diário no caso quero uma cópia diária aqui eu vou dizer aonde eu vou fazer meu backup normalmente eu vou escolher um local diferente de onde está no banco agora eu vou só continuar aqui ele me diz também o seguinte ó quantas cópias eu quero ficar guardado vamos por as últimas sete cópias últimas dez cópias então ele depois da décima primeira que vai começar a eliminar a primeira cópia é feito eu vou continuar bom agora eu vou entrar e vou fazer uma alteração na minha rotina porque aqui ele está dizendo que vai ser 21 horas mas eu não quero quero um outro horário então aqui a execução do tempo ele está dizendo que é 21 horas claro se o servidor fica ligado beleza mas normalmente é no meu caso aqui tem clientes que diriga o servidor então vou fazer um horário por exemplo 11 12 horas todos os dias 12 horas vai fazer um backup bom depois feito isso quando nós entrarmos no diretório ou no pendrive ou qualquer outro local ele vai estar armazenado aqui as cópias aqui ó do mês o dia e a cópia pessoal uma dica muito válida para seus clientes aí vamos usar isso aí valeu até mais e aí e aí